Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir Gaúcha Mariana Pistoia vence o pré-olímpico de esgrima na Costa Rica e vai disputar o torneio de Sabre na Olimpíada de Paris. Atlântico de Erestim vence todos os jogos com goleadas e comemora o título da Copa dos Campeões da Federação Gaúcha de Futsal. E tem destaque também para o futebol de cegos. Pela primeira vez, o Regional Sul-Sudeste deixa São Paulo e está sendo disputado em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Bom dia! Muito bem! Abrimos a semana com uma boa notícia olímpica. A esgrimista Mariana Pistoia garantiu no pré-olímpico da Costa Rica uma vaga nas disputas do Sabre nos Jogos de Paris. A atleta do Grêmio Náutico União estreou nas pôles com três vitórias em seis duelos e ficou na oitava colocação geral. Nas oitavas, a brasileira venceu a costa-riquenha Gabriela Padua. Já nas quartas de final, a brasileira encarou a jamaicana Yasmin Campbell, melhor colocada na fase de pôles. O combate começou com Campbell dominando, chegando a abrir 6 a 2. Mariana conseguiu reagir e fechar em 10 a 7. Na semifinal, Pistoia encarou a colombiana Tatiana Prieto e venceu por 15 a 8. Na decisão, a gaúcha encarou Isis Jimenez da Venezuela. A vaga só saiu no ponto de desempate. Hora de comemorar o título de campeã do Pré das Américas. Aos 25 anos, a unionista vai disputar sua primeira Olimpíada. Com Mariana, o Brasil chegou a 183 vagas garantidas na Olimpíada em 31 modalidades. Nos Jogos de Tóquio, no Japão, em 2021, o país enviou 302 atletas em 35 modalidades. A maior delegação do país na história foi no Rio de Janeiro, em 2016, com 465 representantes. Bom, e começou hoje em Cachoeirinha, a região metropolitana daqui de Porto Alegre, a quinta edição do Regional Sul-Sudeste de Futebol Cegos. Estarão reunidos aí os melhores atletas do Brasil no ginásio do SESI. E três times aqui do estado estão na competição. A Sergues, de Porto Alegre, a As de Fipel, de Pelotas, e a atual campeã e única, a campeã, a Agafuque de Canoas. Por isso, aqui no TV Esportes, a gente recebe agora o Rafael Estrada, técnico da Agafuque. Bom dia, Rafael. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui e conversar sobre o futebol de cegos. E estreia hoje. Já teve estreia agora pela manhã. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. Realmente, jogamos o... Nosso jogo começou entre meia da manhã, né? Jogamos o primeiro jogo da competição. Como somos atuais campeões, a gente faz a estreia, né? Então, ganhamos de 2 a 0, ganhamos dois gols do Nonato. É um jogo que a galera se soltou legal. Foi bom o começo aí, que a gente... Em média, a gente começa sempre evoluindo durante a competição. Mas já foi um jogo bom, aí ganhamos 2 a 0. O resultado da competição é um pouco diferente da classificação. Esse ano, né? Deu 10 equipes. Então, estamos aí. O primeiro objetivo alcançado aí. E amanhã já temos um jogo muito difícil, já. Legal. São dois grupos, né? Divididos com cinco equipes. A Agafuque está no grupo A. É isso aí. Legal. Maravilha. Bom, sobre a... Bom, a estreia com vitória é 2 a 0, né? A gente tem que salientar aí essa estreia. Bom, sobre a competição em si, né? Ela está reunida, é uma competição com os melhores, vamos dizer assim, as melhores equipes, os melhores atletas. Até porque tem só isso na competição, não só da Agafuque, mas de outras equipes, atletas da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, que estarão quase certo, vamos dizer assim, a não ser que ocorra uma situação, alguma coisa, mas estarão nas Paralimpíadas desse ano, né, Estrada? Exatamente. Nessa competição estão seis atletas, né, da Seleção Principal, né, três da equipe da Agafuque, da minha equipe, e três da equipe do Maestro. Isso. Nossa equipe também está com jogador da Seleção Argentina, e hoje jogamos contra a equipe da Padevê de São Paulo, onde tem três, quatro jogadores da Seleção Sub-23, né? Então tem bastante atletas aí da Seleção aí, e realmente está uma competição de alto nível. Bacana, maravilha. Amanhã o jogo é contra o Maestro? Exatamente. Então, vai ser um pouquinho mais complicado, eu acho, né? O que vocês estão esperando para o jogo da manhã? Exatamente, com certeza. É, é um jogo, assim, é um jogo de primeira fase, né, cara? Assim, como são dois grupos de cinco, né, vamos classificar os dois primeiros. A gente hoje já conseguiu uma vitória, como se dizer assim, de uma equipe que seria a terceira força do nosso grupo, né? Então, a gente já, amanhã vamos ver como é que vão se estudar o jogo. Amanhã, como eu falei assim, é importante é classificar para a semifinal. Então, amanhã é uma derrota ou empate, isso aí também não vai abalar a equipe. Claro que nós vamos atrás da vitória, né? São jogadores que estão agora diariamente treinando junto, então se conhecem, né? Mas, realmente, é um jogo, com certeza, é para ser o melhor jogo da primeira fase, né, de toda a competição. Legal. Bom, o fato, né, de ser essa competição pela primeira vez saindo de São Paulo e pela primeira vez aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, vamos dizer assim, é mais próximo de Canoas, né, não foi realizado nem tanto em Porto Alegre quanto em Canoas. Como é que está sendo essa, vamos dizer assim, essa atmosfera para a própria Agafuc e também tu, como gestor também do futebol para cegos aí, como técnico, como é que está vendo essa vinda aqui para o Rio Grande do Sul de uma competição desse tamanho? É, foi um pedido nosso, né, foi um pedido da Agafuc fazer o regional aqui esse ano, justamente para mudar um pouquinho, né, e trazer para casa. A gente tem uma responsabilidade maior, né, até porque a gente ganhou as quatro edições anteriores que foi em São Paulo, a gente ganhou, né, então é uma responsabilidade um pouco maior, mas também estamos tranquilos, né, contamos aí com o apoio dos familiares, de torcida, né, apesar de não ser em Canoas, né, onde é a nossa sede, a gente não conseguiu quadra, né, até deixar um recado para o pessoal, quadra 20x40 oficial, é difícil de encontrar em Canoas e Porto Alegre, né, então encontramos aqui no SESC, Cachoeirinha, onde, nós já realizamos o Campeonato Brasileiro em 2014, né, então assim, cara, o time está bem tranquilo, assim, sabe da responsabilidade, mas também não vai, isso aí não vai, não vai entrar dentro de quadro, o importante é a gente fazer o nosso ali e ir lá na frente se conseguir, ótimo, né, ser pentacampeão. Que legal. Bom, a própria Agafuque esse ano de 2024 aí começando com a base praticamente a mesma de 2023, né, o elenco nesse início de temporada, praticamente o mesmo, né, não houve grandes alterações desse ano, né, Estrada? Não, não, a equipe que está aqui nessa competição só teve uma alteração do jogador que foi campeão brasileiro, né, que foi o campeão brasileiro, na verdade, não, na verdade teve mais até agora que eu me lembrando, o Luan e o Ricardo jogaram brasileiro, mas igual da equipe do ano passado, que jogou o regional do ano passado, é uma alteração só, mas justamente foi uma alteração por uma virose, né, um atleta que estava, um virose, a gente optou por deixar ele afastado da equipe, né, e também a gente teve uma contratação no início do ano, que é um atleta de seleção principal também, mas ele acabou não podendo vir também porque teve uma pubalgia, então acabou não vindo. Então teria algumas alterações, mas igual do regional do ano passado é uma alteração só. Que legal. Bom, completando só o elenco também, teve o Frolan, né, da Argentina, que você, tu contou até um pouquinho antes, tem uma história, mas ele praticamente veio do aeroporto, praticamente, para a disputa do regional, né. Exatamente, na Argentina teve um torneio, na Argentina, Copa Tango, agora, Copa Tango, exatamente, que terminou sábado de manhã, onde a equipe principal da Argentina foi campeã, e o Cook, né, o Frolan Padilla, chegou ontem à noite, agora é 8h30 da noite, quase 9h da noite aqui no hotel, até brincou, bá, professor, vou descansar amanhã, eu falei, noite e meia tem jogo, jogou, jogou todo o tempo, a ONU é um cara experiente aí, campeão do mundo ano passado. Isso demonstra um pouco também o fato de que o futebol para cegos aqui, também, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, está ultrapassando fronteiras internacionais, né, cada vez mais também atletas de outros países aqui, principalmente da América do Sul, chegam, né, para jogar para nós aqui, conosco aqui, né. Sim, exatamente, esse ano até o regional teve um, a gente teve essa sorte do Cook poder vir, porque como é ano paralímpico, né, a Argentina e a Colômbia e o Brasil que vão para a Paralimpíada, a Colômbia não liberou nenhum atleta para vir, tinha dois colombianos para vir para a competição, que só vão jogar o brasileiro, que é pós-paralimpíada, né, o Cook não surpreendeu até não, professor, eu consegui a liberação aqui, vou jogar a Tango Cup, vou estar em Buenos Aires, então de Buenos Aires eu já vou direto, o Cook mora no interior da Argentina, então como ele já estava em Buenos Aires ele conseguiu e conseguiu vir aí, mas realmente já tem vários atletas aí, a Série B o ano passado jogou atleta da Itália, atleta da Inglaterra, então estão, 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 está passando o mundo inteiro tem um mundo de jogar aqui, com certeza o melhor futebol do mundo, né. Show. Rafael Estrada, técnico da HFUC, boa sorte, tá bom, obrigado mais uma vez, a gente vai estar de olho aí no campeonato, tá bom, valeu. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos. Show, maravilha. Regional Sul-Sudeste de futebol de cegos no ginásio do César em Cachoeirinha, tá legal. E no futsal Atlântico, de Atlântico, de Erestim, coloca mais aí um título na galeria de troféus, é a Copa dos Campeões da Federação Gaúcha da modalidade. O galo não deu chance para a concorrência, foram três jogos, três vitórias, 22 gols marcados e apenas quatro sofridos. Ontem, na última rodada, goleada de 9 a 4 na anfitriã Ser Santiago. Destaque para o fixo Deivão, autor de três gols. Chape e Richard, ambos por duas vezes, Elenilson e Gessé também marcaram para o Atlântico. No time da casa, Cauã, Ademir, Maurício e Escapim foram os goleadores da tarde. Com a conquista, o clube de Erestim está garantido na Copa Sul deste ano, que vai acontecer em Carlos Barbosa. A Copa dos Campeões juntou em Santiago os campeões das séries Ouro e Bronze e ainda o ganhador da Copa RS. A AFA, de São Francisco, vencedora da série Prata, não quis participar e foi substituída pela Ser Santiago. E como as competições de futsal não param, o Galo já está em Venâncio Aires, onde nesta terça-feira enfrenta a Açoeva num clássico estadual, válido pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico é o atual campeão da competição. E também teve time feminino de futsal levantando caneco no final de semana. Foi a Malge de Pelotas que faturou o bicampeonato da Supertaça Farrupilha. Na decisão da competição promovida pela Liga Gaúcha de Futsal, as gurias da Malge simplesmente não tomaram conhecimento das meninas do Santa Cruz Futsal. 9 a 0, isso mesmo. 9 a 0 foi o resultado no sábado no ginásio poliesportivo Arno Frantz, o Arnão, em Santa Cruz do Sul. Dudinha, com três gols, Karina, com dois, Ju, Campra, Duda e Quinteiro marcaram para o time da Zona Sul do Estado. Com a conquista da Supertaça, a Malge vai representar o Rio Grande do Sul na Copa do Brasil Feminina. Na primeira fase da competição nacional, a equipe pelotense vai encarar o Copa Grill do Paraná. O duelo inicial está marcado para o dia 21 de abril em Pelotas. A partida de volta acontece em 11 de maio na cidade paranaense de Marechal Cândido Rondon. E para encerrar a maratona de competições do futsal, hoje à noite tem a CBF Esporte Futuro pela Liga Nacional. A partida pela terceira rodada da competição está marcada para as 8 horas no ginásio Alcidespan em Toledo, no Paraná. Será o terceiro jogo da equipe comandada por André Bié, que estreou com vitória diante do Blumenau fora de casa por 6x1 e empatou em Carlos Barbosa com o Tubarão em 2x2. O time laranja está na décima colocação com quatro pontos. Já o Esporte Futuro tentará sua primeira vitória na competição após um empate e uma derrota. O treinador terá os retornos do fixo Daniel e do ala Léo Gil. Ambos treinaram normalmente com o restante do grupo e estão à disposição. A CBF Esporte Futuro se enfrentaram apenas uma vez na Liga Nacional. O time paranaense estreou com a nova identidade no ano passado. Até 2022, era conhecido como Marechal Futsal, sediado na cidade de Marechal Cândido Rondon, também no Paraná. No único duelo entre as equipes, a ACBF venceu por 4 a 3 no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia e aí, 15. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto E aí